Fala galera do YouTube, seja muito bem-vindo ao canal NecoPlace Estamos aqui com a presença especial do Jaime Então salve aí Jaime Salve aí galera, beleza? Galera, é o seguinte, nós vamos estar fazendo a colheita desse trigo aqui Nesse pequeno terreno aqui com a coletadeira da Kayser E esse trator aqui, que é o Fendit Então bora lá, o Jaime, você vai levar essa semente lá para descarregar E eu vou iniciar a colheita aqui Beleza Beleza, bora lá então, vamos fazer render o serviço aqui Tá tarde já Coisa é feia Bora lá Ô Jaime O que você achou do trator aí? É bom? É bom Esse trator anda bastante E muito bom também É Isso é demais E o canal seu, Jaime? Canal do que? Canal de game também? É, canal de game também Gameplay? Isso Gente, lembrando vocês aí Dê aquela passada no canal dele lá Se inscreva lá E deixe like nos vídeos dele lá para ajudar o canal dele Que ele está começando agora, beleza galera? E o link também vai estar na descrição do vídeo aí Eu andei um tempo parado com o canal aí, gente Porque o meu PC estava com problema E daí eu tive que ajeitar E aí demorou um pouco para mim Voltar a gravar vídeo aí Muita gente comentou assim Que eu tinha abandonado o canal Mas não abandonei não, gente O canal está voltando com tudo aí Com vários vídeos E agora com a internet melhor Vai poder postar mais vídeos aí Para o canal aí também E vai estar saindo o vídeo de Farm E também o vídeo de Aerotruck O vídeo de Farm 15 O vídeo de MTA Que agora o servidor da Carol voltou aí Salve para a Carol aí O servidor dela voltou É, só dá aquela passada no canal do Renan lá Que o canal do Renan tem o link lá do servidor E é só ser feliz É só se divertir lá, galera Você achou que está escuro? Jaime, está muito escuro aí? Está muito escuro? Não É, o cara é rápido, rapaz Já está voltando lá Vai que é mole Aí sim Aqui é... Aqui é hardcore mesmo, rapaz O bagulho é doido É O bagulho é doido mesmo Eita, nós Jaime Depois nós vamos estar fazendo o prantio desse terreno aqui Vamos preparar o solo aí Vamos estar fazendo o prantio Muito bom O que você achou do Farm 17 aí, Jaime? Muito legal Bem bacana Ficou top, né? Depois da... Ficou top também Ficou mais filé que o 15 Não com o 15 O 15... Rapaz, eu me diverti muito no 15, hein? Primeiro jogo... Primeiro jogo que eu tive foi o FS 2013, eu acho Primeiro jogo que eu joguei Ah, mas daí nós já foi comprando, baixando Fizemos a conta na Steam e baixando daí Aí foi só alegria de ir lá pra cá Aí depois... E o primeiro jogo foi o Farm 15 Não, o primeiro jogo foi o... Acho que se eu não me engano Não sei se foi o 13 Não sei... Pra mim, eu joguei e comecei a jogar o Farm 15 Ah, porque você já pegou ele adiantado Mas eu já jogava o 13, né? Quando ele lançou Mas eu já existiu o Farm 2011 Ah, é... Verdade Ele tem... Eu tenho... Você viu se o Silo lá tá cheio? Ou não? Tá meio... Tá pro meio, mais ou menos, né? Aham O Silo tá pro meio Pode vir com a bazuca, ô... Jaime, já tá enchendo, já Beleza Aí... Só... Estou atrás de você aqui Ah, beleza Já tá enchendo aqui Deixa eu dar uma rézinha Pode ficar parado Pode ficar parado aí Deixa eu dar uma endireitada Senão não vai, né? Calma aí Aí, aí Deu, deu, deu Para... Não, só fica parado Eu ajeito a máquina aqui Senão você... Ah, beleza Vem pra cá e dá... Que o bastão aqui é maior Aí Show de bola aí, ó Mais dinheirinho pro nosso bolso aí Vai comprar cachaça Comprar cachaça Aí tá certo Beleza Acho que o Renan deve estar fazendo live Nesse exato momento Depois nós vamos lá participar da live Aí, ó Para balancear bem a carga Aí Bora lá colher de novo, gente Encher Acabar esse terreninho aqui, ó Lembrando vocês, galera Que... É... Deixar aquele like no vídeo aí Para ajudar o canal Não só o meu Mas também do Jaime aí, ó É... Para ajudar o canal dele É... Quem foi inscrito no meu canal Dê uma passada no canal dele lá Se inscreva É... Deixa o like no vídeo dele lá Para ajudar o canal dele, gente Todo dia vai ter jogo novo É... Ele... Ele vai postar vários jogos aí Para vocês aí Também Colhendo de noite Só nós mesmo que colhe de noite, né, Jaime? É... Só nós que colhe de noite Eita, nós Ai, 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 ai Quando nós vamos estar comprando aqui as terras ali, ó As terras vizinhas aí Também Para estar aumentando a... A produtividade aí, ó Ai, ai, ai Estamos acabando, Jaime Rápido, né? Olha o tamanho da plataforma É... A case Ixi, nossa Deu uma lagadinha É... Mais que a nete quer cair E... Aí, ó Que beleza Show de bola Muitos vídeos gravando, né? Daí a gente Dá uns bug Errou! Você mora em que lugar, Jaime? Em Curitiba Paraná Curitiba Alô, fica próximo, então Fica próximo, aí Paranaíce Aí sim Fica próximo Já comeu já um pinhão? Pinhão? Nunca comi, não É bem gostoso É Aqui também a árvore Araucária Conhece? Ah Conhece a árvore Mas nunca comi o fruto dela, não É É bem gostoso Vamos Coloca na panela de pressão Aí eu só Comi ele Só alegria daí Rapaz Só alegria daí Rapaz Que céu É Ele lambeu os beijos É Gente Passar por aqui Porque a coisa ali é feia Aí, ó Aí eu deixei a coletadeira aqui Acho melhor não levar lá na sede da fazenda, né? Não deixar aqui não Não vai destrovar o povo descarregar aí Vamos levar pra lá Só seguir Eu Jaime Beleza Nossa Que farol da coletadeira É bem clarinha Você viu aqui? Aqui Parar o bicho aqui, ó Aí sim, ó Que beleza Pronto Pode deixar o bichão aí Maquinona Depois a gente vai dar um Uma lavada no bicho aí Aí Estacionando Ó Ó Ó o bicho Tá bom de manobra aí Ficou certinho Bom, é isso aí galera Vamos estar encerrando Vamos estar encerrando mais um vídeo aí, ó Do canal Neco Place Lembrando galera O Neco Place vai voltar com tudo aí Com vários vídeos aí, ó Vai sair vários vídeos aí Na semana aí É Vários vídeos de Farming, de Aerotruck, de MTA Vai sair vários vídeos aí no canal e uns vídeos diferentes também É Jaime Quer deixar algum recado pro povo? Também comparecer e deixar um forte like lá, né? Isso aí galera Lembrando de O link do canal dele vai estar na descrição do vídeo aí Deu uma passada no canal dele lá Se inscreva É Deixa aquele like maroto pra ajudar o canal dele Não só o dele Mas o meu também É O Jaime vai estar fazendo mais vídeo comigo aí, né Jaime? Tá sempre fazendo vídeo aí, ó Com certeza Pra animar vocês aí E Não se esqueça de ativar o sininho E deixar o like aí Valeu galera Tamo junto Foi Tchau, tchau